Nem sempre há espaço para você colocar um fogão tradicional na sua cozinha e por isso optar por um bom cooktop é sua melhor escolha pois além deles trazerem mais beleza ao seu ambiente eles ainda tem a grande praticidade na hora da limpeza bom mas se você está nesse vídeo querendo saber quais são os melhores modelos para comprar em 2022 eu te convido ficar até o final pois no vídeo de hoje galera simples e rápido eu separei em lista os modelos mais vendidos e os modelos mais bem avaliados que na minha opinião são os melhores cooktops para comprar em 2022 então se esse assunto te interessa fique aí até o final fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal tecnologícia e para quem não me conhece meu nome é Breno e é o seguinte galera como eu falei para vocês no vídeo de hoje a gente vai estar falando somente dos melhores cooktops para comprar em 2022 segundo a minha opinião mas antes de ir para o primeiro modelo galera eu quero te pedir algo se esse vídeo te ajudar de qualquer forma eu peço para que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para estar me ajudando a estar trazendo mais conteúdo para vocês e se não te ajudar deixa aí nos comentários o porquê não te ajudou ou se faltou alguma coisa então é isso chega de enrolação e bora para o primeiro modelo o o cooktop 5 boca CTG 02 da mundial vai revolucionar a sua forma de cozinhar isso porque pessoal além do acendimento automático que oferece mais conforto e agilidade na cozinha ele possui uma mesa com 7 milímetros de espessura assim você tem muito mais segurança durante o preparo de seus alimentos sem contar nos detalhes em aço inox que vão deixar a sua cozinha mais bonita e moderna para preparar suas receitas esse cooktop conta com dois queimadores ultra rápidos um rápido e dois semi rápidos esse modelo pessoal está disponível na cor preto inox e sua alimentação é a gás de LP um ponto bem positivo desse modelo pessoal é que ele é bivolt e é uma ótima opção pois funciona tanto no 110 como no 220 volts e ainda tem mais ele possui tempos individuais esmaltadas que além de modernos garantem maior resistência já a mesa possui material em vidro temperado que além de ser linda pessoal proporciona mais praticidade na hora da limpeza os botões tem detalhes em aço inox que além de dar um acabamento muito mais bonito são removíveis o que vai facilitar muito também na hora da limpeza do aparelho já que você vai conseguir limpar embaixo dos botões que aonde acumula mais sujeira se você busca por um modelo simples mas que vai te dar a praticidade de preparar várias receitas ao mesmo tempo o cooktop CTG 02 da Mundial é o modelo que mais vai te atender nesse quesito já que os queimadores desse cooktop são separados e você pode utilizar os cinco de uma vez só mesmo com as panelas grandes e se você estiver pensando em preço pode ficar tranquilo já que você encontra esse modelo pessoal com valor abaixo dos quatrocentos e cinquenta reais e uma avaliação total pessoal acima dos 4.6 de uma nota máxima de 5 o cooktop sugar fg 505vp conta com a mesa em vidro temperado que vai te dar mais segurança sobre o produto quando estiver fazendo suas receitas os botões pessoal são removíveis que vai facilitar muito a limpeza do aparelho já que é onde concentra a maior parte da sujeira por ser um local pouco acessível nas limpezas mais básicas as trempos pessoal são robustas esmaltadas e antes deslizantes para dar maior estabilidade as panelas e segurança ao manuseio além disso esse modelo possui cinco queimadores a gás sendo um deles com alto desempenho para acelerar o tempo de cozimento dos alimentos e outros três queimadores são rápidos e apenas um é semi rápido então com esse modelo pessoal você vai conseguir variar as temperaturas de suas receitas desde o fogo mais baixo até o fogo mais alto com esse cooktop a gás a sua vida vai se tornar muito mais fácil e prática pois ele pessoal segue linhas e tendências de designs internacionais e por isso ele possui um bom espaço entre suas trempos dando uma maior facilidade na hora da limpeza além de você conseguir colocar panelas maiores bom se você tá em busca de um cooktop que seja prático e que possua boas funcionalidades esse modelo da sugar vai atender muito bem as suas necessidades se for isso que você procura bom nas lojas online pessoal você encontra esse modelo com valor abaixo dos 480 reais e claro se você se interessou por esse modelo não esqueça que o link de compra vai tá aqui na descrição e lembrando tá pessoal que o dólar tá caindo então ele pode estar muito mais barato é ideal para cozinhas planejadas que tenham mais espaço disponível o cooktop tatiaia cinco bocas é um modelo simples mas que deixa o dia a dia mais prático e sem abrir mão do seu visual sofisticado com cinco bocas o cooktop tatiaia tem dois queimadores rápidos para o preparo de alimentos que pedem mais potência e três queimadores semi rápidos o acendimento é do tipo super automático ou seja é só girar o botão até a altura do fogo que você quiser os botões são removíveis e a mesa de vidro temperado deixa um cooktop tatiaia bem mais fácil de limpar e lembrando tá galera que os cooktops não tem forno então para deixar sua cozinha completa vai ser preciso comprar um forno separado embora não tenha recursos extras como o timer por exemplo o cooktop tatiaia vai atender bem o seu dia a dia além também pessoal de deixar a sua cozinha mais bonita graças ao seu desenho com grafismo de mesa um modelo simples pessoal mas que vai se encaixar muito bem na sua cozinha e se você preza por um belo design esse modelo da Itatiaia vai atender muito bem a sua necessidade bom o preço desse modelo pessoal é até que razoável já que você encontra esse cooktop com valor abaixo dos 430 reais e não se esqueça tá pessoal que com essa queda do dólar o preço pode estar muito mais baixo então vale muito a pena você conferir pelo link aqui na descrição o cooktop Brastemp Ative BDD75AE tem 5 queimadores e um design pele sofisticado podendo ser o grande diferencial na sua cozinha aliás pessoal a linha Ative já é sinônimo de charme que visa trazer ao mercado produtos modernos e com eficientes recursos esse cooktop Brastemp Ative pessoal tem acabamento na cor preta com sua mesa selada em vidro temperado os discos são esmaltados assim como a sobretampa nos queimadores para facilitar a limpeza os botões também são removíveis cada boca desse cooktop tem a sua grade individual feita de ferro piatina de alta resistência que também auxilia na limpeza sua angulação foi criada para manter as panelas estáveis assim você pode cozinhar com maior segurança um destaque pessoal desse cooktop Brastemp Ative fica por conta do seu acendimento super automático que basta você girar o botão e o queimador já acende sem esforço algum e vale lembrar também pessoal que ele não possui forno então não é indicado para quem adora fazer assados no entanto seus cinco queimadores permitem que você cozinha em vários pratos de uma vez só e por falar nesses queimadores pessoal com esse cooktop da Brastemp é possível cozinhar com diferentes potência já que três bocas são semi rápidas e outras duas são rápidas alimentação fica por conta do gás tanto GLP como GN e possui pessoal classificação a indicado para baixo consumo de gás com essas vantagens esse é um cooktop pessoal moderno ideal para quem gosta de cozinhar e possui uma cozinha planejada para comportar esse tipo de fogão o preço desse modelo pessoal já é um mais alto hoje em dia você encontra ele com valor abaixo dos seiscentos e trinta reais bom galera vocês viram aí o que na minha opinião são os quatro melhores cooktop para comprar em 2022 só que é o seguinte cara vocês viram que não teve muita diferença de um modelo para outro eles viram em que eu repeti algumas palavras né mas é porque é o seguinte só um modelo simples tá pessoal em que possui um bom custo-benefício então não tem muitas funções assim diferente um do outro o que vai mudar ali mesmo é o acendimento super automático que alguns modelos aquele citado na lista tem outros não mas é só isso pessoal restante a mesma coisa e tipo assim pessoal não quis trazer outros modelos com diferentes funções porque o custo-benefício já não seria o mesmo então preferir trazer esses modelos mais simples mas que possui um bom custo-benefício mas agora pessoal quero saber a sua opinião o que vocês acharam desses modelos deixa aí nos comentários deixa aí também se faltou um modelo que para você seja o melhor porque assim na próxima lista eu já consigo estar colocando junto então é isso eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem todos com Deus não esqueça de deixar o like e se inscrever aí para me ajudar é isso falou tchau tchau E aí Obrigado.